Olá Pimentinhas, tudo bem com vocês? O meu nome é Vera Pimenta e este é o canal Amigo Arte. Bem, hoje trago a mini bebê, como vêem, ela é uma mini bebê que se senta, fica sentadinha, mexe os bracinhos, vão a ver, e as perninhas, fica sentadinha. Este é o projeto que vos trago, espero bem que gostem. E, bom Pimentinhas, e vamos ao material para fazer a nossa mini bebê. Então vamos precisar de cor creme, para fazer a parte da cara, o preto, fazer os braços, as perninhas e a cabeça e as orelhas, o branquinho para fazer as calcinhas e o rosa para fazer o resto do vestido, vai ser em rosa e o lacinho da mini. Vamos precisar de uma tesoura, marcadores, uma agulha de tapeçaria para fazer os remates e vamos usar uma agulha 3,5, ok? E não se esqueçam do enchimento, é óbvio, não é? Não nos esquecemos do enchimento. E este é o material para fazer a nossa mini bebê. Bom, Pimentinhas, e agora com a cor branca, vamos fazer as calcinhas da mini. Então vamos fazer um anel mágico. E vamos, dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar aqui o nosso anel. Ok? Agora vamos fazer o primeiro ponto. Marcamos. E no mesmo ponto, fazemos outro ponto, fazemos um aumento. Este é um bocadinho difícil de fazer, ok? Porque eu aperto muito e depois a agulha é difícil de entrar. Já se aperta bem o anel mágico. Portanto, já fizemos 2 pontos num ponto. Dos 6, já fiz. Portanto, vamos fazer 2 pontos, 2 aumentos em cada ponto. Vou ficar 12 pontos. Já temos 2 e 1 aumento. 3, 4, segundo aumento. 5 e 6, terceiro aumento. 7 e 8, quarto aumento. 9 e 10, quinto aumento. E vamos fazer o último. 11 e 12. 6, sexto aumento. Apertamos bem aqui. O anel mágico. E acabamos esta volta com 12 pontos. Vamos para a volta seguinte. Fazemos 1 ponto. E marcamos. No ponto a seguir, fazemos 1 aumento. E vamos fazer esta sequência de 1 ponto. E 1 aumento. 1 ponto. 1 aumento. 1 ponto. 1 aumento. 1 ponto. 1 aumento. 1 aumento. E aí e por último um ponto e um aumento E aí e ficamos com 18 pontos vamos para volta seguinte temos um ponto marcamos e agora a sequência é fizemos um ponto dois pontos e um aumento e vamos repetir um dois e um aumento e fazemos esta sequência por mais quatro vezes que são seis vezes mais quatro vezes até chegar ao monstro marcador acabamos a nossa volta de dois pontos e um aumento com 24 pontos e vamos para mais uma volta e fazemos o primeiro ponto e marcamos e o segundo e o terceiro e e fazemos um aumento vou repetir um dois três e um aumento e vamos fazer esta sequência três pontos e um aumento até ao nosso marcador e ficamos com 30 pontos nesta volta agora vamos fazer mais uma volta e o primeiro ponto e marcamos e já temos um dois três e quatro e um aumento e vamos repetir e vamos repetir dois três e quatro e um aumento e vamos fazer esta sequência de quatro pontos e um aumento até ao nosso marcador acabamos a nossa volta de quatro pontos e um aumento com 36 pontos tiramos o marcador e vamos começar outra volta fizemos um ponto marcamos um dois três quatro e cinco e um aumento e vamos fazer esta sequência de cinco pontos e um aumento até chegar ao nosso marcador acabei a minha volta de cinco pontos e um aumento e ficamos com 42 pontos vamos para mais uma volta e fizemos o primeiro ponto e marcamos e já temos um dois três três quatro cinco e seis e um aumento e nesta volta vamos ter a sequência de seis pontos e um aumento todo a volta até chegar ao marcador acabamos a nossa volta de seis pontos e um aumento com 48 pontos agora vamos para mais uma volta vamos para mais uma volta fazemos o primeiro ponto marcamos agora já temos um dois três quatro cinco seis três e sete e vamos fazer um aumento e vamos fazer esta sequência de sete pontos e um aumento até chegar ao marcador acabamos a nossa volta de sete pontos e um aumento com 54 pontos mas vamos para mais uma volta é uma marcamos o dois três quatro cinco seis sete e oito e um aumento e vamos fazer esta sequência de oito pontos e um aumento até chegar ao marcador acabei a minha volta de oito pontos e um aumento e fiquei com 60 pontos agora vamos para mais uma volta vamos fazer o primeiro ponto e marcamos um dois três quatro cinco seis dois três sete oito e nove e um aumento e vamos fazer esta sequência de nove pontos e um aumento até ao nosso marcador acabei a minha volta de nove pontos e um aumento com 66 pontos vamos para mais uma volta ok fazer o primeiro ponto um e dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez e um aumento e então fazemos a sequência de dez pontos e um aumento e todo a volta até chegar ao marcador acabamos aqui a nossa volta de dez pontos e um aumento e ficamos com 72 pontos vamos para mais uma volta fazer aqui o primeiro ponto e temos um dois dois três quatro cinco seis sete oito nove nove e dez 11 e um aumento e nesta volta vamos fazer 11 pontos um aumento todo a volta até chegar ao marcador e acabei a minha volta e acabei a minha volta de 11 pontos um aumento e fiquei com 78 pontos agora fazer o primeiro ponto e vamos marcar e agora vamos só fazer ponto sobre ponto sem aumentar nem diminuir todo a volta e agora vamos acrescentar os 78 pontos e vamos acrescentar 10 voltas de 78 pontos e já sabem não aumentam não diminui vão fazer os 78 pontos e por 10 voltas por 10 voltas ok eu vou fazer aqui as minhas 10 voltinhas e já vos mostro como está a ficar bom pimentinha já fiz aqui as minhas 10 voltas fiz um remate invisível e agora vamos mudar de cor ok vamos mudar aqui aqui para a cor rosa que o corpinho vai ser rosa eu vou dar aqui um nozinho o pai o e vamos a fazer e vamos fazer um ponto um ponto baixo 2 e vamos 2 vamos rematando logo este aqui debaixo 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vamos fazer uma diminuição. Então, vamos pegar a alça da frente e vou pegar a alça de trás do ponto a seguir e vou puxar e fazer um ponto baixo, ok? Fizemos 11 pontos e uma diminuição e vamos fazer 11 pontos e uma diminuição toda a volta até chegar aqui. Então, vamos lá fazer 11 pontos e uma diminuição. Acabei aqui a minha volta com 72 pontos. Fiz 11 pontos e uma diminuição. Agora, vamos para mais uma volta. E esta volta é só pegando na alcinha de trás, ok? Aperta em pelo ponto e vamos marcar. Vamos fazer sempre na alcinha de trás, ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, ok? Ponto sobre ponto, vamos fazer sempre na alcinha de trás. Vamos fazer tudo aqui à volta até chegarmos ao marcador. Acabei a minha volta aqui de 72 pontos, como veem, ficou a alcinha de fora. E agora, vamos fazer mais uma volta de ponto sobre ponto, mas pegando as duas alcinhas, também de 72 pontos. Fazemos o primeiro ponto, marcamos e vamos fazer, sem aumentar nem diminuir, vamos fazer ponto sobre ponto. 72 pontos, 72 pontos, vamos dar a volta toda, toda a volta até chegar ao marcador. Bom, pimentinhas, acabei a minha volta de 72 voltas, apanhando as duas alcinhas. Como veem, ficaram estas alcinhas de fora. Vamos para mais uma volta, vamos tirar o marcador, fazer um ponto, marcamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fazer uma diminuição, alça da frente, alça de trás e faz a diminuição, ok? Vamos ver? E agora, vamos fazer esta sequência de dez pontos e uma diminuição, todo à volta, até chegar ao marcador. Bom, pimentinhas, já acabei aqui a minha volta de dez pontos e uma diminuição e fiquei com 66 pontos. Agora, vamos tirar o marcador, fazer o primeiro ponto. Marcamos. E vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, por três voltas, ok? Os 66 pontos. Vamos lá fazer as nossas três voltas e vamos depois ver como está a ficar o corpinho da nossa mini bebê, ok? Acabei de dar as três voltas, uma, duas, três e vamos para mais uma volta. Fazemos o primeiro ponto, marcamos. Já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E agora, vamos fazer uma diminuição, alça da frente e alça de trás. E fechamos o ponto, ok? Vamos fazer esta sequência de nove pontos e uma diminuição, toda à volta, até chegar ao marcador. Acabei a volta de nove pontos e uma diminuição e fiquei com 60 pontos. Vamos aqui, marcar o primeiro ponto. Já marcamos o primeiro e vamos fazer mais três voltinhas de ponto sobre ponto, agora de 60 pontos, ok? Então, vamos lá fazer as três voltas de 60 pontos. Bom, já fiz aqui as minhas três voltas, um, dois, três, de 60 pontos. Agora, vamos para mais uma diminuição. Tiramos o marcador, fizemos o primeiro ponto e marcamos. Já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vamos fazer a próxima diminuição. E nesta carreira, vamos fazer oito pontos e uma diminuição, tudo à volta, até chegarmos ao marcador. Acabei a volta de oito pontos e uma diminuição com 54 pontos. E vamos para mais uma volta. E vamos fazer o primeiro ponto. Marcamos. E agora vamos fazer duas voltas de ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir. Vamos lá fazer duas voltas. De 54 pontos, ok? Vamos lá fazer as nossas duas voltas e já voltamos para ver como está a ficar. Acabei aqui as minhas duas voltas e vamos para mais uma voltinha. Vamos lá. Vamos marcar o primeiro ponto. E agora... Ah, e a volta anterior, já sabem que acabei com 54 pontos. Estas duas voltas. Vamos para mais uma próxima. Já fiz um... 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos fazer uma diminuição, ok? E nesta volta, a sequência de sete pontos e uma diminuição, tudo à volta, até chegar ao marcador. Acabei a minha volta de sete pontos e uma diminuição com 48 pontos. Agora, vamos fazer mais uma volta. Uma não. Vamos fazer mais quatro voltas, sem aumentar nem diminuir, ok? De 48 pontos. Então, vamos lá, ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir. Vamos fazer quatro voltas. Então, vamos lá, continuar a fazer as nossas quatro voltas. Bom, pimentinhas e fiz uma, duas, três, quatro voltas de 48 pontos. Agora, vamos para mais uma volta. Fazemos o primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, ok? E vamos fazer uma diminuição. Agora, vamos fazer esta sequência de seis pontos e uma diminuição, todo aqui à volta, até chegar ao marcador. Acabei a minha volta de seis pontos e uma diminuição e ficamos com 42 pontos. Como vocês estão a ver, já está a diminuir e já está a ficar mais estreito aqui, ok? Então, vamos continuar. Vamos para mais uma volta. Neste caso, é mais duas voltas de ponto sobre ponto. Vamos fazer o primeiro, marcamos e vamos fazer 42 pontos por duas vezes, por duas voltas, sem aumentar nem diminuir. Então, vamos lá fazer as nossas duas voltinhas e já voltamos. Acabei de fazer as minhas duas voltas de 42 pontos e vamos para mais uma volta. Vamos fazer o primeiro ponto. Marcamos. Já temos um, dois, Um, dois, três, quatro e cinco e fazemos uma diminuição. Nesta volta, vamos fazer cinco pontos e uma diminuição, todo à volta, até chegar ao marcador. Acabei de fazer cinco pontos e uma diminuição e ficamos com 36 pontos. Vamos para mais uma volta, vamos fazer o primeiro ponto, ok? Um, dois, três, vamos fazer agora 30 e seis pontos, sem aumentar nem diminuir. Vamos fazer uma volta só de 36 pontos, ok? Vamos lá acabar de fazer esta volta, para darmos continuidade à nossa mina. Este é o corpinho. Acabei aqui a minha volta de 36 pontos, ok? Agora vamos puxar só aqui um pouquinho, tirar este marcador e tirar este marcador. Vamos puxar um pouquinho de linha, vamos ver, e vamos cortar. Vamos pegar na nossa agulha de tapeçaria e vamos fazer o remate invisível. Já sabem que eu gosto, eu podia continuar com outra cor, sem fazer o remate, mas eu gosto de fazer o remate invisível. Fica mais perfeitinho e não se nota a troca de cores. Portanto, acabamos aqui o último ponto, como vê, vamos aqui ao primeiro e no segundo entra. Depois, no último ponto em que fizemos, vamos entrar de fora para dentro. Estão a ver? Aqui, fico com todos iguais, ajustando. Viramos o nosso trabalho e vamos passar o fio aqui para dentro. Duas ou três alcinhas, para ele ficar mais para dentro. E agora, vamos dar um nozinho e puxar o fio, ok? Tem um nozinho, basta-se pelo nozinho e põe-se o fio para dentro. Vão a ver? Está a ficar assim. Agora, vamos fazer, o que vamos fazer? Vamos encher, ok? Vamos lá encher. Então, agora, vamos pegar no nosso enchimento e vamos pondo até ter uma consistência bem boa. Eu vou aqui encher o meu e já vos mostro. Gosto de ir pondo assim aos pouquinhos. E já vos mostro como está a ficar a nossa barriguinha, ok? Volto já. Já enchi, estão a ver? Não precisa de mais por enquanto. Não precisa de mais por enquanto.